E aí galera, beleza? A gente fala o Zumbi e bem-vindos a mais um episódio de Nével Inter para Iniciantes. Ficou bem confuso o que eu falei agora. Bem-vindos a mais um episódio de Nével Inter para Iniciantes. Não se esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e o jogo caiu, mas vamos pro vídeo. Galera, o jogo tinha caído, já tá entrando aqui de novo, ó, entrou. E hoje eu vou falar sobre o e-mail, tá bom? O correio. O que acontece? O correio, você vai apertar Alt aqui em cima, o correio, tá bom? Só que quando você clica aqui em cima, você não pode pegar as coisas do correio, tá? Você pode ler, pode fazer tudo bonitinho, mas você não pode pegar. E o que a gente vai fazer aqui no correio? A gente vai vir até um correio, que é onde tem essa coisinha aqui, tá vendo, ó? De correiozinho, ó. Aqui também tem, aqui também tem outro correio, aqui também tem outro, lá em cima tem outro. Tem bastantes correios pelos mapas. Pelos mapas não, principalmente em PE e lá no Stronghold. O Stronghold também é um lugar muito bom pra falar com o seu personagem. Beleza? E aí você vai vir aqui no correio para pegar os seus itens. O correio, ele serve pra quê? Primeiro você tem a caixa de entrada, que é o Inbox. E você vai pegar os itens que você vendeu no leilão, tá? Ó, Action House. Sempre tem um Action House assim, ou é um item devolvido, aí você pega o item, ou é um item que vendeu. E aqui tá a quantidade de AD que você ganhou, ó, aqui embaixo. Vou botar mais pro meio. Aqui embaixo tá a quantidade de AD que você ganhou. Take. Outro item que eu vendi e outro item que eu vendi. Já é. Isso são os itens vendidos. Tem os itens que você recebe dos seus amigos, você também pode pegar no leilão. E agora eu vou mostrar pra vocês Compose, tá? Compose, você bota aqui o handle do seu amigo. Gente, aqui fala pra botar personagem, arroba handle. Handle é isso aqui, ó. Vou clicar no botão direito aqui, é o seu handle, ó. Meu handle é zumbi1212, arroba zumbi1212. Meu personagem é Herbalife. Eu não preciso colocar Herbalife, arroba handle. Porque eu vou botar Dark, que é outro personagem meu, arroba zumbi1212. Tá bom? E vou mandar um e-mail pra mim com essa cabeça aqui, tá? Vocês vão ver que vai chegar pro Herbalife também. Tá vendo? Aqui é a pessoa que te mandou, tá? Ó, peguei. Já peguei minha cabecinha de volta. Ele chega pro Herbalife, ele chega pra sua conta inteira. Então não importa o nome que você vai botar aqui, você bota só o arroba e o nome da pessoa. O handle da pessoa, tá bom? Então beleza. Dito isso, você não precisa botar Subject, que seria o assunto do e-mail. Não precisa escrever nada se você for mandar um item, tá? Você não gasta dinheiro mandando e-mail, você não gasta nada mandando e-mail. Aqui você apertando CLEAR, você limpa o e-mail, tudo. E aí eu... Você vira pra mim e fala Zumbi, eu não tô conseguindo mandar alguns itens pros meus amigos. Cara, ou esses itens são vinculados ao personagem ou vinculados à conta. Se você não tá conseguindo mandar pros seus amigos. Então Zumbi, se eles são vinculados à conta, eu posso mandar pra mim mesmo por e-mail? Pode. Mas que estranho, porque eles não vêm até aqui. Aparece um X, ó. Mas olha, você tem que primeiro escrever o seu nick. Quando você escreve o seu handle, aí sim habilita de você botar ali o seu item e mandar pra si mesmo, ok? O e-mail, inclusive, ele é um ótimo lugar pra você usar como banco, tá? Porque você manda muitos e-mails pra si mesmo quando o seu... Tá tudo preso aqui, tá tudo cheio as suas bolsas. Entendeu? E aí fica muito mais tranquilo você tá fazendo uma raid, tá fazendo várias paradas seguidas, tipo várias caçadas, várias raids seguidas e acumulando muito item, aí seus itens enchem. E aí você vai e manda vários e-mails pra si mesmo, tá bom? O e-mail é uma coisa que você pode abrir pelo VIP, tá bom? Aqui, ó. Tá abrindo uma caixa de correio, tá vendo? Então, você pode abrir pelo VIP em qualquer lugar também. Guild Compose, você bota o assunto e manda o e-mail para toda a sua guild. Vai chegar pra todo mundo da sua guild, ok? Lembrando que o e-mail, ele tem um limite de recebimento de e-mails da Auction House, que é o limite de itens que você pode botar lá. E quando você... Às vezes na Auction House você vendeu vários itens. E aí você tenta botar um item pra vender, e aí ainda aparece. Você ainda tem muitos itens postados, mas não tem muitos itens postados. É porque eles estão no e-mail. Então você vai, tira do e-mail os itens que você recebeu da Auction House, e aí você vai poder usar de novo a Auction House lá de boa, o leilão, né? De boa. Pra você. Além disso, você tem um limite de e-mails que você pode receber das pessoas. E depois desse limite, as pessoas quando tentarem mandar e-mail pra você, elas não vão conseguir. Não é que vai perder o item. Elas não vão conseguir mandar e-mail pra você. Beleza? E você também, quando tentar mandar, não vai conseguir. O que vai acontecer quando você tiver mandado... Pois é. Quando eu mando e-mail pra mim mesmo, eu vou mandar isso aqui. Você tá vendo que aparece amarelinho aqui? Significa que tem um e-mail novo. Então eu vou pegar... Peguei meu item de volta. Quando aparece vermelho, significa que tá cheio. Tá? Tá cheio a sua caixa de e-mail, e você tem que se livrar de algum e-mail. Tá? Apertando Del, e ok, você se livra do e-mail, mas cuidado pra não deletar os seus itens. Você tem um limite de 5 itens pra mandar pra alguém. Ok. Que é um limite muito bom. E é basicamente isso. Você até encher o seu e-mail, é bastante e-mail que você tem que mandar até encher o seu e-mail. E aqui você tem a hora que você receber e tudo mais, e o assunto. Galera, sobre e-mail, é basicamente isso. Você pode responder a pessoa aqui também, mas eu não costumo usar muito isso não. Mas é basicamente isso que eu tinha pra falar sobre e-mail. Não tem muito pra falar sobre e-mail. Na verdade tem um cá do que eu falei, né? Mas já acabou. E eu tô me enrolando aqui. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse terceiro vídeo da série. E... Até o próximo vídeo. Música 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 Música